Eu vou arrebentar a cara do Tony e a Mariana vou deixar de castigo pra ela aprender nunca mais fazer isso comigo. É isso aí, é assim que se fala, viu, Romão? É disso que as mulheres gostam. Virilidade, demonstração de força. Eu aposto que logo, logo você reconquista a Mariana com esse seu jeito masculino de ser. Você acha mesmo? Claro. A mulher se amarra em ver os homens assim, selvagens, bárbaros. Ah, Romão, continua indignado que o mundo vai pra frente. Você tem umas teorias meio maluquinhas, né? Como é que a minha raiva vai evoluir o mundo? Bom, é simples. O dia em que os homens se limitarem ao seu primitivismo e deixarem todas as decisões importantes pras mulheres, que são naturalmente estrategistas e maquiavélicas, o mundo vai pra frente. Entendeu? É, mais ou menos. Mas eu tô começando a entender que você tá zombando com a cara dos homens. Claro que não, imagina. Eu só tô querendo dizer, Romão, que se você quiser fazer justiça com as suas próprias mãos e decidir embolachar o Tony, eu dou a maior força. Ô, Fabinho! Tá falando comigo? Tô, claro que tô. Como é que é? Tá tudo certo? Tudo. Então, falou com a Anja? Ué, falei, pô. Eu falo com ela todos os dias. Ela é minha amiga. Eu sei, mas e aí? O que ela te falou? Peraí! Qual é o teu hogar? Eu nem te conheço. Eu não conheço. Como eu não conheço? Eu sou o Paulo. O pai da Anja. Caraca! Caraca nada. O que ela te falou? Tá maluco? Quer que eu saia pegando você agora? Olha aqui, eu se fosse você não faria isso. Tá? Se a Mariana me vir amanhã todo machucadinho, ela vai sentir pena do herói dela e por um outro lado vai sentir raiva do agressor. Tá? Deixa de ser otário. A Mariana ia até gostar, foi ela que pediu. Mas tudo bem. Eu vou deixar você por agora. Mas a gente vai lutar. Na frente de todo mundo. Escuta aqui, esquece, cara. Vem cá, você acha que eu sou algum trouxa, é? Hã? O que eu ganho se eu aceitar agora com você essa luta? Como assim? Como assim? Quer dizer, se você ganhar, você recupera o seu posto de herói junto à Mariana. E eu? Hã? E eu? E se eu ganhar? Eu ganho o quê? A luta? É muito pouco. Faz teu preço. E se meu preço for alto demais pra você? Como? Escolhe. Se você ganhar seu. Eu só quero que nós dois lutemos pelo mesmo objetivo. Se é que você me entende. Mas como é que a gente vai lutar pelo mesmo objetivo? Meu objetivo é a Mariana. Você tá querendo dizer que... Eu tô querendo dizer que nós dois vamos lutar pela Mariana, sim. Se você ganhar, eu desisto. Agora, se eu ganhar, você vai ter que marcar o encontro entre mim e ela. E vai cair fora. Entendeu? No final de contas, eu acho que eu mereço uma chance. Você não acha? E aí? Você topa meu preço? Mariana nunca vai aceitar nada de você. Você topa ou não topa? Topa. Mas com uma condição. Que a luta seja num tatame. Num tatame? Muito bem. Onde você é faixa preta e também é o campeão? É pegar ou largar? Perfeito. Eu topo. Eu tô com uma condição. 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 Obrigado.